Boa tarde, amigos que estão nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube e pela rádio SEAC de Bauru. Meu nome é Maria Cristina Nardi, eu estou gravando diretamente da minha casa em um dos estúdios da rádio em virtude do fechamento do SEAC por causa do coronavírus. Como todos vocês sabem, nós estamos tentando manter pelo menos a programação do SEAC, as que são gravadas, para que não tenha uma solução de continuidade, para que vocês possam também continuar apreciando aí os estudos que nós trazemos para vocês, ok? Então, eu faço o programa Calma a Alma, nós estamos estudando o livro Principiante Espírita e ele tem um estudo que toda semana nós terminamos e vamos na sequência, na outra semana, do item que nós paramos no programa anterior. Este livro nós já fizemos até o item 71, 71. Eu vou primeiro fazer uma prece, depois eu vou ler o item 71 e em seguida já leio e faço comentários do 72, ok? Então, vamos levar nossos pensamentos a Jesus. Jesus amado Mestre, Senhor das nossas vidas, abençoe o povo da Terra, abençoe o povo da Terra, coloca a tua energia, o teu amor, a tua paz em torno do nosso planeta, curando-nos dos males físicos e espirituais. Abençoe o nosso trabalho, abençoe a todos aqueles que estão nos assistindo pelo Facebook, YouTube e também nos ouvindo pela Rádio CEAC, Senhor. Muito obrigada e que assim seja. Então, o item 71, que eu parei no último programa, é o 71. A obsessão apresenta três graus principais bem caracterizados. A obsessão simples, a fascinação e a subjulgação. No primeiro, o médium tem perfeitamente a consciência de não conseguir coisa alguma boa. Não tem ilusões acerca da natureza do espírito que se obstina em se lhe manifestar e do qual aspira livrar-se. Este caso não oferece nenhuma gravidade. É um simples incômodo do qual o médium se desembarassa, deixando momentaneamente de escrever. O espírito, cansando-se de não ser atendido, retira-se. A fascinação obsessional é muito mais grave, porque nesta o médium fica totalmente iludido. O espírito que o obsedia apodera-se da sua confiança, a ponto de paralisar-lhe a faculdade de julgar as comunicações que recebe, levando-o a achar sublimes as maiores aberrações. O caráter particular deste gênero de obsessão é provocar excessiva suscetibilidade no médium e levá-lo a não crer bom, justo e verdadeiro, senão o que ele escreve. A afastar e até considerar mal todo conselho e toda observação crítica. A romper com seus amigos, em lugar de convencer-se de estar sendo iludido. A alimentar inveja contra os outros médiums, cujas comunicações sejam tidas como melhores que as suas. A querer impor-se nas reuniões espíritas, das quais se afasta quando não pode dominá-las. Essa atuação do espírito pode levar o indivíduo os passos mais ridículos e comprometedores. Então, neste item, o Kardec fala da obsessão simples e da fascinação. E num item mais para frente, ele vai falar da subjulgação. Nós vamos estudar isso hoje. Agora eu vou passar para o 72. Um dos sinais distintivos dos maus espíritos é a imposição. Eles dão ordens e querem ser obedecidos. Os bons jamais impõem, aconselham e, se não são escutados, afastam-se. Resulta ser a impressão que em nós produzem os maus espíritos, sempre penosa e fatigante. Muitas vezes, ela provoca agitação febril, movimentos bruscos e desordenados. A dos bons, pelo contrário, é calma, branda e agradável. É importante que se façam essas distinções, porque, por esses sinais, é que os espíritos vão ser identificados como bons ou maus espíritos. E o tratamento que vai ser dispensado a eles também depende muito dessa qualidade deles, né? Porque a pessoa que está dirigindo a reunião mediúnica, ela tem que dar um atendimento de acordo com o que aquele espírito está necessitando. Eu vou ler um trechinho da introdução do livro dos espíritos, no qual o Kardec faz uma distinção também entre os bons e os maus espíritos. A distinção entre os bons e os maus espíritos é extremamente fácil. A linguagem dos espíritos superiores é constantemente digna, nobre, marcada pela mais alta moralidade, livre de qualquer paixão vulgar. Seus conselhos revelam a mais pura sabedoria e tem sempre como objetivo o nosso progresso e o bem da humanidade. Já a linguagem dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, muitas vezes trivial e até mesmo grosseira. Se algumas vezes eles dizem coisas boas e verdadeiras, com muito maior frequência dizem falsidades e absurdos, por malícia ou ignorância. Aproveitam-se da credulidade e se divertem à custa daqueles que os interrogam, afagando sua vaidade e embalando seus desejos com falsas esperanças. Em resumo, as comunicações sérias, na plena acepção da palavra, só acontecem em centros sérios, nos quais todos os membros são unidos por uma comunhão íntima de pensamentos voltados para o bem. Eu já falei em programas anteriores da importância dos médiums que participam de uma reunião mediúnica estarem afinados nas suas vibrações, de além de eles terem um estudo prévio, onde eles desenvolvem toda uma capacidade intelectual a respeito da parte doutrinária do Espiritismo, com o estudo das obras básicas, das revistas espíritas, dos demais livros que foram psicografados durante todos esses anos. E eles também têm que se preparar espiritualmente para as reuniões mediúnicas, muita prece, muita tranquilidade, muita meditação, para que eles consigam estar afinados e consigam, então, realizar um trabalho com uma energia unificada, vamos dizer assim, de todos os médiums, do dirigente, do esclarecedor, todo mundo na mesma sintonia e vibratória. Na questão 280 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual a natureza das relações entre os bons e os maus espíritos? Os bons se encarregam de combater as más tendências dos outros, a fim de ajudá-los a elevar-se. É uma missão. Então, sempre que nós pensamos que existe um mau espírito, um espírito em sofrimento, que esteja aí passando pelas necessidades da sua própria intimidade, que não conseguiu ainda se erguer na escala evolutiva, ele vai ter um bom espírito tentando socorrê-lo, sempre e sempre, porque todos nós temos o nosso guia protetor, que está sempre conosco, nos ajudando e nos dando um direcionamento, certo? Então, os bons nunca vão deixar os maus abandonados, eles simplesmente, às vezes, não conseguem perceber esse auxílio por causa da diferença vibratória, como no caso do livro Nosso Lar, que o André Luiz esteve no umbral durante oito anos e ele não conseguia perceber os guias espirituais que estavam tentando ajudá-lo. Quando que ele conseguiu isso? Apenas quando ele conseguiu melhorar a vibração dele através das preces sinceras que ele fez. Aqui também eu trouxe um trechinho do Livro dos Médiuns, é do capítulo 24, que chama-se Da Identidade dos Espíritos. Os bons espíritos nunca ordenam, não se impõem, aconselham, e se não são escutados, retiram-se. Os maus são imperiosos, dão ordens, querem ser obedecidos e não se afastam, haja o que houver. Todo espírito que impõem, trai a sua inferioridade, são exclusivistas e absolutos em suas opiniões, pretendem ter o privilégio da verdade, exigem crença cega e jamais apelam para a razão, por saberem que a razão os desmascararia. Ou seja, como os espíritos desencarnados, eles têm a mesma natureza daqueles que já estavam encarnados, que somos nós, né? Então, se eles eram mandões, só queriam dominar as pessoas, só queriam fazer com que elas obedecessem as ordens deles, é essa natureza que eles vão continuar tendo no plano espiritual, certo? Então, não é de se estranhar que isso aconteça, né? Tem mais alguns itens aqui que eu gostaria de ler para vocês, no livro dos médiums, agora aqui no capítulo 24, o item 263. Pode estabelecer-se como regra invariável e sem exceção que a linguagem dos espíritos está sempre em relação com o grau de elevação a que já tenham chegado. Os espíritos realmente superiores não só dizem unicamente coisas boas, como também as dizem em termos isentos, de modo absoluto, de toda trivialidade. Por melhores que sejam essas coisas, se uma única expressão denotando baixeza as macula, isto constitui um sinal indubitável de inferioridade, com mais forte razão se o conjunto do ditado fere as conveniências pela sua grosseria. A linguagem revela sempre a sua procedência, quer pelos pensamentos que exprime, quer pela forma e ainda mesmo que algum espírito queira iludir-nos sobre a sua pretensa superioridade, bastará conversermos algum tempo com ele para os apreciarmos. Ou seja, é por isso que quando um espírito se manifesta numa reunião mediúnica, ele é sempre interrogado e o esclarecedor sempre tem um treinamento anterior para fazer isso, lógico, né? E ele vai, então, observar a linguagem desse espírito, porque as pessoas que estão fingindo, encarnadas ou desencarnadas, elas não conseguem manter o mesmo padrão o tempo todo. Elas, uma hora, elas caem em erro e acabam revelando quem elas realmente são. Então, basta que a pessoa que está, o interlocutor do outro lado, tenha uma capacidade de discernimento para ir levando essa pessoa a revelar realmente o que ela está pensando. E isso é muito importante, inclusive, nas nossas comunicações do dia a dia, né? Para que a gente não sofra aí com pessoas que queiram nos enganar, que queiram abusar da nossa bondade aí, colocando falsas impressões a respeito de si mesmo, não é verdade? Aí, aqui no item 265, Kardec fala assim, A inteligência longe está de constituir um índice certo de superioridade, porquanto a inteligência e a moral nem sempre andam emparelhadas. Pode um espírito ser bom, afável e ter conhecimentos limitados, ao passo que outro, inteligente e instruído, pode ser muito inferior em moralidade. É crença bastante generalizada que, interrogando-se o espírito de um homem que, na Terra, foi sábio em certa especialidade, com mais segurança se obterá a verdade. Isto é lógico, entretanto nem sempre é o que se dá. A experiência demonstra que os sábios, tanto quanto os demais homens, sobretudo os desencarnados de pouco tempo, ainda se acham sob o império dos preconceitos da vida corpórea. Eles não se despojam imediatamente do espírito de sistema. Pode, pois, acontecer que, sob a influência das ideias que esposaram em vida e das quais fizeram para si um título de glória, vejam com menos clareza do que supomos. Não apresentamos este princípio como regra, longe disso. Dizemos apenas que o fato se dá e que, por consequente, a ciência humana que eles possuem não constitui sempre uma prova da sua infalibilidade como espíritos. Aqui também é muito importante essa observação, para que a gente não confunda evolução espiritual, moral, com evolução intelectual. Nós conhecemos inúmeros encarnados que têm títulos de doutores e em título de moralidade, eles têm nota zero. Na verdade, estão aí cometendo crimes, usando o seu conhecimento para prejudicar as pessoas e para roubar, para matar, para fazer uma porção de coisas que nós não concordamos, 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 não concordamos. Então, aqui também o Kardec está expondo isso, que às vezes uma pessoa que nesta última vida, ela não atingiu um conhecimento intelectual, mas que pelo conjunto de reencarnações dela, ela teve um bom desenvolvimento moral, essa pessoa vai ser uma pessoa simples, vai falar de uma maneira simples, mas vai ter uma alta moralidade. Então, é isso que a gente gostaria de destacar para vocês, que é muito importante, até nas nossas relações no dia a dia, que a gente tenha conhecimento que é assim que acontece. E não endeusar as pessoas que têm um diploma, um alto grau de intelectualidade, que sabe falar de todos os assuntos, que é muito inteligente. Isso não basta para um ser humano ser completo, ele tem que ter também a parte moral elevada. E isso daí, numa conversa simples, a gente consegue ir pegando o fio da meada do pensamento dessa pessoa e vamos analisando e vamos, então, ter um pouco mais de condições de fazer uma análise, tanto dos espíritos desencarnados, como dos que estão encarnados também, que é muito importante para a nossa vida, que a gente saiba fazer esse tipo de extinção. Aqui no item 267, Kardec fala que os espíritos superiores usam sempre de uma linguagem digna, nobre e elevada, sem eva de trivialidade. Tudo o dizem com simplicidade e modéstia. Jamais se vangloriam, nem se jactam de seu saber ou da posição que ocupam entre os outros. A dos espíritos inferiores ou vulgares, sempre algo refletem das paixões humanas. Toda expressão que denote baixeza, pretensão, arrogância, fanfarronice, acrimônia, é indício característico de inferioridade e de embuste. Seu espírito se apresenta com um nome respeitável e venerado. Então, aqui também, mais uma vez, ele fala da linguagem, né? E é bom a gente lembrar que as pessoas que têm realmente muita sabedoria, elas não têm necessidade de serem espalhafatosas, de quererem demonstrar seu conhecimento. Geralmente, as pessoas, sabe, são humildes. É uma das primeiras características que Jesus destacou no sermão do monte para o nosso desenvolvimento moral, a humildade. Então, as pessoas que já são elevadas espiritualmente, com certeza, elas já têm bem desenvolvida essa característica e vão deixar transparecer isso na sua linguagem, no seu jeito de ser, no jeito de tratar as pessoas, tanto encarnados como desencarnados. Bom, terminado... Só queria fazer uma observação antes de terminar, né? É com relação à questão 280 do livro dos Espíritos, né? Que fala dos bons Espíritos, que têm a missão de socorrer os Espíritos inferiores, né? Então, que nós tenhamos, assim, um pensamento bem firme na nossa cabeça, que quando nós acharmos que nós somos, nem que seja um pouquinho superior a alguém, que a gente se lembre que a gente tem o dever de ajudar essa pessoa a subir o patamar dela espiritual. Então, que nós estamos na posição de ajudantes do Criador para colocar todos os seres numa posição mais elevada espiritual. É isso que Deus espera de todos nós, né? E não só para... Isso vale para os Espíritos desencarnados, para nós encarnados muito mais ainda. E agora, aqui no próximo item, no 73, o Kardec vai falar da subjulgação obsessional. A subjulgação obsessional, conhecida outrora pelo nome de possessão, é um constrangimento físico exercido sempre por Espíritos da pior espécie e que pode ir até a neutralização do livre-arbítrio do paciente. Muitas vezes se limita a simples impressões desagradáveis. Porém, outras provocam movimentos desordenados, atos insensatos, gritos, palavras injuriosas ou incoerentes. De que o subjulgado, às vezes, compreende todo o ridículo, mas não se lhe pode escapar. Este estado difere essencialmente da loucura patológica com que erradamente a confundem, visto não ser causada por uma lesão orgânica. Assim, sendo diferente a origem, os meios de curá-la também o devem ser. Aplicando-se-lhe o processo ordinário das duchas e tratamentos corporais, chega-se frequentemente a determinar o aparecimento de uma verdadeira loucura no paciente que apenas sofria de uma enfermidade moral. Este último parágrafo aqui é um parágrafo de época, né? Porque no século XIX ainda não havia muito conhecimento sobre os fármacos e eles eram tratados com sanguessugas, banhos gelados, coisas que eles acreditavam que pudessem equilibrar um ser humano que estava aí tendo um acesso de loucura, né? Então, hoje nós temos tratamentos muito específicos, né? Temos conhecimento de uma infinidade de enfermidades onde os médicos, os psicólogos sabem muito bem dar um atendimento para essas pessoas. E quando nós pensamos em termos de loucura e espiritualidade, nós temos que pensar que a loucura, ela pode ser orgânica. Nem sempre ela está vinculada com a mediunidade. Às vezes está. Depois, no próximo item, eu vou dar um exemplo de uma pessoa que tinha um problema mental e que também tinha uma obsessão. É muito comum que tenha os dois fatores envolvidos, né? Mas, neste item aqui, eu vou falar apenas da subjulgação. A subjulgação, ela é mais grave do que a obsessão simples e que a fascinação que eu falei no programa anterior. Então, nessa daqui, praticamente, o médium perde o seu livre-arbítrio. Ele fica neutralizado mesmo. Eu vou ler um trechinho de obras póstumas. Aqui o Kardec fala assim. Mas, ocorre algumas vezes que a subjulgação aumenta ao ponto de paralisar a vontade do obsidiado e que não se pode dele esperar nenhum concurso sério. É, então, sobretudo, que a intervenção de terceiros torna-se necessário, seja pela prece, seja pela ação magnética. Mas, a força dessa intervenção depende também do ascendente moral que os intervenientes podem tomar sobre os espíritos. Porque, se não valem mais, a sua ação é estéreo. A ação magnética, neste caso, tem o efeito de penetrar o fluido do obsidiado de um fluido melhor e de livrá-lo do espírito mal. Ao operar, o magnetizador deve ter o duplo objetivo de opor uma força moral a uma força moral e de produzir sobre o sujeito uma espécie de reação química para nos servirmos de uma comparação material, expulsando um fluido por um outro fluido. Por aí, não somente lhe opera um desligamento salutar, mas dá força aos órgãos enfraquecidos por uma longa e frequentemente vigorosa opressão. Então, vocês veem que, quando vai se tratar de uma subjugação, que antigamente era chamada de possição, todo mundo já deve ter visto em muitos filmes, que os padres faziam todo um processo de exorcismo para retirar aquele espírito geralmente chamado de demônio. Então, que hoje nós sabemos que são apenas espíritos inferiores que estão ali dominando o médium completamente. Aqui também, eu vou ler um trechinho do livro dos médiums. No capítulo 23 Dava-se outrora o nome de possessão ao império exercido por maus espíritos, quando a influência deles ia até a aberração das faculdades da vítima. A possessão seria, para nós, sinônimo da subjugação. Por dois motivos, deixamos de adotar esse termo. Primeiro, porque implica a crença de seres criados para o mal e perpetuamente votados ao mal, enquanto que não há senão seres mais ou menos imperfeitos, os quais todos podem melhorar-se. Segundo, porque implica igualmente a ideia do apoderamento de um corpo por um espírito estranho, de uma espécie de coabitação, ao passo que o que há é apenas constrangimento. A palavra subjugação exprime perfeitamente a ideia. Assim, para nós não há possessos no sentido vulgar do termo, mas somente obsediados, subjugados e fascinados. Então, aqui também eu achei importante ler essa observação do Kardec, porque as pessoas têm, justamente por causa desses filmes, que são tantos que passam na TV, no cinema, a respeito dos exorcismos, que esses espíritos são demônios. E o Espiritismo acredita que todos os espíritos têm umas qualidades boas e outras não tão boas, que precisam ser melhoradas. E é por isso que nós acreditamos, que nós reencarnamos pela misericórdia divina, nos permitindo refazer os nossos passos e nos renovarmos espiritualmente aí e evoluir sempre. Um espírito, ele sempre está em evolução, sempre. Mesmo que ele seja muito mal, cometa muitos crimes hoje, ele sempre vai evoluir, porque é assim que foi o projeto de Deus para os espíritos criados por ele, que eles pudessem sempre se elevar, se transformar. Então, são espíritos que ainda têm poucas encarnações, que ainda estão num nível muito baixo, mas que um dia estarão num nível superior. Chegaremos da mais baixa classe de espíritos até as classes mais evoluídas. E todos nós temos essa chance. E cada encarnação nós vamos melhorando um pouquinho. E aqui o Kardec falou... Deixa eu baixar novamente aqui. Esse trecho que ele fala, que as pessoas acreditam que o espírito toma o corpo do médium. E não é isso que acontece. Eu já expliquei em outros programas que um espírito não pode tomar o corpo de nenhum médium. Aquele termo incorporação é um termo mais para tentar explicar de uma forma mais simples, mas, na verdade, nós vamos ter um circuito mediúnico, onde o médium vai ser envolvido pelos fluidos do espírito, aí o espírito vai aproximar o perispírito dele com o perispírito do médium, e, finalmente, ele vai exercer a influência na mente do médium. Então, quando ele faz isso de uma forma tão constrangedora que o médium perca até o seu livre-arbítrio, que ele começa a fazer as maiores loucuras aí, que é o espírito que está determinando, é porque ele perdeu o governo dos próprios atos, e ele deixou que o espírito se apoderasse dele. Então, isso só vai ser resolvido com um espírito de uma evolução superior que tenha uma moral suficiente para ordenar que esse espírito se afaste e que possa, então, doutriná-lo pela autoridade moral que ele exerce sobre o espírito. É por isso que, na época de Jesus, quando tinham pessoas subjugadas, que se chamavam possessos, na Bíblia usa-se esse termo possessos, Jesus determinava que o espírito saísse. Ele saía na hora, porque a autoridade moral de Jesus era infinitamente maior do que a dele, e ele não tinha como desobedecer. que é tudo uma energia, os espíritos irradiam a energia que eles trazem consigo. Então, se você tem uma energia muito superior, você vai irradiar de uma tal forma que os espíritos que estão ao lado ali vão perceber a sua superioridade moral. Então, eles vão obedecer. No livro dos espíritos, eu trouxe também a questão 473, que o Kardec pergunta, Um espírito pode momentaneamente revestir-se com o envoltório de uma pessoa viva, ou seja, introduzir-se num corpo animado e agir no lugar do espírito que nele se encontra encarnado? O espírito não entra num corpo como entras numa casa. Ele se identifica com um espírito encarnado que tem os mesmos defeitos e as mesmas qualidades para agir conjuntamente. Mas é sempre o espírito encarnado que age como quer sobre a matéria da qual se acha revestido. Um espírito não pode colocar-se no lugar daquele que está encarnado, pois o espírito e o corpo estão ligados até o tempo determinado para o término da existência material. Então, vocês veem que aqui no livro dos espíritos, também, Kardec teve essa preocupação de perguntar para os espíritos e eles explicaram que realmente o espírito não toma posse do corpo do médium. É por isso até que vem a posição, vem da palavra posse, né? Possuir. Aqui também eu tenho um caso da revista Espírita de fevereiro de 1863, né? Alguns casos de subjulgação que eu separei dois para falar para vocês. Essas revistas, pessoal, para quem gosta de ler, né? Você pode pesquisar por assunto, tem no site da FEB, então, você pode imprimir trechos que você quer, ou então, simplesmente ler, não é? É muito interessante, tem muitos casos, muitos artigos, é uma boa complementação para o nosso conhecimento aí. Então, aqui, Kardec conta a história de uma família que fazia evocações com um ardor desenfriado, induzida por um espírito que nos foi indicado como muito perigoso. Era um de seus parentes, morto depois de uma vida pouco recomendável e terminada por vários anos de alienação mental. Sob nome falso, por surpreendentes provas mecânicas, belas promessas e conselhos de irreprochável moralidade, tinha conseguido fascinar de tal modo aquela gente muito crédula a ponto de submetê-la às suas exigências e forçá-la a praticar os atos mais excêntricos. Não mais podendo satisfazer a todos os seus desejos, pediram o nosso conselho e tivemos muito trabalho para dissuadí-los e provar-lhes que lidavam com o espírito da pior espécie. Conseguimos-no e pudemos obter que, ao menos por algum tempo, eles se abstivessem. A partir de então, a obsessão tomou outro caráter. O espírito se apoderava completamente do filho mais jovem de 14 anos, o reduzia ao estado de catalepsia e, por sua boca, solicitava entrevistas, dava ordens e fazia ameaças. Aconselhamos o mais absoluto mutismo que foi observado rigorosamente. Os pais entregaram-se à prece e vinham procurar um de nós para os assistir. O recolhimento e a força de vontade sempre nos fizeram mestre em poucos minutos. Hoje, praticamente, tudo cessou. Ou seja, eles foram brincar com uma situação naquela época, no século XIX, que foi em 1863, que se tinha tão pouco conhecimento. Fora de um centro espírita, eles foram fazer evocação de um espírito e acabaram sendo obsediados por ele. E depois, então, esse espírito subjugou o filho desse casal. Aí tem um segundo caso que o Kardec conta nessa mesma revista, que é a mulher de um marinheiro desta cidade de 45 anos está há 15 anos sob o império de uma triste subjugação. Olha, gente, que absurdo. Por 15 anos a pessoa ficar subjugada por um espírito. Quase todas as noites, sem mesmo excetuar as do período de gravidez, é despertada por volta da meia-noite e logo tomada de tremores nos membros, como se fossem agitados por uma pilha galvânica. O estômago fica comprimido como que por um círculo de ferro e queimado por um ferro em brasa. O cérebro num estado de exaltação furiosa. Sente-se atirada fora do leito e por vezes sai de casa seminua a correr pelo campo. Marcha sem saber por onde durante duas ou três horas e somente ao parar é que sabe onde se encontra. Não pode orar a Deus e ao ajoelhar-se para o fazer, suas ideias sofrem a intromissão de coisas bizarras e até sujas. Não pode entrar em nenhuma igreja, embora muito deseje fazê-lo, mas ao chegar à porta sente como uma barreira que a detém. quatro homens tentaram fazê-la entrar na igreja dos redentoristas e não o conseguiram. Ela gritava que a estavam matando, que lhe esmagavam o peito. Para se livrar dessa terrível situação, a pobre mulher tentou dar cabo à vida por várias vezes sem o conseguir. Ingeriu o café no qual havia dissolvido o fósforo, tomou lixívia sem nada sofrer, jogou-se duas vezes na água, mas flutuava até que alguém a socorresse. Fora dos momentos de crise de que falei, essa mulher é completamente normal e mesmo durante os acessos tem plena consciência do que faz e da força exterior que sobre ela atua. Toda vizinhança diz que ela foi alvo de um malefício ou de um sortilégio. Depois, mais para frente aqui, o Kardec fala que no médium subjugado, O espírito dispondo de cerca de um terço do corpo para agir, exprime seus pensamentos não mais pela escrita, mas por gestos e palavras que provoca no médium. Ora, como todo fenômeno espírita, não pode produzir-se sem uma aptidão mediúnica. Pode dizer-se que a mulher de quem falamos é um médium espontâneo, inconsciente e involuntário. A impossibilidade em que se encontra de orar e entrar na igreja vem da repulsão do espírito que dela se apoderou, pois sabe que a prece é um meio de fazê-lo largar a presa. Então, para vocês verem como é importante a prece na mediunidade, e também para quem não tem uma mediunidade muito aflorada, é sempre usar aquele pedido de Jesus para que nós vigiássemos e orássemos. Temos sempre que vigiar nossos pensamentos para que nós não estejamos sujeitos às obsessões. É muito importante isso. Como venho falando, já há várias semanas tenho estudado aqui com vocês essa parte de obsessão e sempre a gente se defronta com esse conselho prece e fortaleza moral, que é o que vai nos permitir uma certa proteção dos obsessores que tentam se aproximar de nós. Agora eu vou para o item 74. Na loucura propriamente dita, a origem do mal é orgânica. É preciso restituir o organismo ao seu estado normal. Na subjugação, essa causa é espiritual e há necessidade de libertar o doente de um inimigo invisível, não o combatendo com remédios materiais, mas com uma força moral superior à sua. A experiência prova que nunca, em casos tais, tem os exorcismos produzidos qualquer resultado satisfatório e que eles antes agravam que minoram a situação. Mostrando a verdadeira causa do mal, o espiritismo pode dar os meios de o combater através da educação moral do espírito obsessor. Por conselhos prudentemente dirigidos, chega-se a torná-lo melhor e fazê-lo renunciar voluntariamente à atormentação do enfermo que então fica livre. Nessa questão aqui, ele fala que a loucura propriamente dita, a origem do mal é orgânica. Então, eu trouxe para vocês um caso que está exposto no livro Loucura e Obsessão que o médium Divaldo Pereira Franco e o espírito Manuel Filomeno de Miranda que psicografou esse livro. Então, é o caso de um rapaz cujo nome é Carlos e que ele tem uma esquizofrenia catatônica. Então, a mãe deste rapaz o levou não um centro espírita, mas um centro eu não sei aqui se foi de um banda, foi um outro tipo de centro espírita. E aí, a mentora do grupo, olhando a última reencarnação desse rapaz, ela viu que quando a arbitrariedade e o despudor levaram ao desregramento, ao abuso da transitória autoridade de que desfrutava, perturbando a paz de muitas pessoas e chafurdando no abuso do sexo. Reencarnando, manteve a consciência de culpa, autopunindo-se mediante perturbação na área da afetividade e conflitos outros no trânsito da adolescência, quando lhe ficaram impressos os graves delitos que agora expungia. adicionando-se à autorreparação que a consciência endividada lhe impunha, alguns adversários espirituais se lhe vinculavam como cobradores impenitentes. Então, é aquilo que eu falei no início do programa para vocês, ele tinha uma doença de origem orgânica, mas causada por um mau comportamento que ele teve numa encarnação anterior, que então deixou marcado ali o perispírito dele e ele nasceu com essa doença, com essa esquizofrenia que veio se desenvolver na adolescência em virtude da pressão que essa culpa fazia no consciente dele. Só que como ele estava nesse estágio aí, também teve o problema da obsessão. Então, eles dizem assim, afetando o equilíbrio da energia espiritual que constitui o ser eterno, a consciência individual imprime nas engrenagens do perispírito os remorsos e turbações, os recalques e conflitos que perturbarão os centros do sistema nervoso e cerebral, bem como seus equipamentos mais delicados, mediante altas cargas de emoção descontrolada, que lhe danificam no complexo orgânico e emocional. Noutras vezes, desejando fugir a senha dos inimigos, o espírito busca o corpo como um refúgio no qual se esconde, bloqueando os centros da lucidez e da afetividade, que respondem como indiferença e insensibilidade no paciente de tal natureza. No caso de Carlos, houve alteração neurológica por ação do perispírito no sistema extrapiramidal, resultando na alteração de alguns reflexos tendinosos, conforme se observa na rigidez da pupila. Da mesma forma, ocorreram distúrbios neurovegetativos na série vagotônica, a conhecida mão catatônica, úmida e fria com cianose, sem pressão coordenada, igualmente faz parte do quadro do nosso paciente. Além desses, naturalmente, ocorrem nele os distúrbios metabólicos como defluência do estado geral que padece. Como veremos mais tarde, a ação perturbadora do nosso pupilo foi muito grave em razão do uso desordenado do sexo, tombando em degenerescência glandular que lhe afetou os testículos, facultando o surgimento de uma fibrose perniciosa, bem como de uma atrofia dos tubos seminíferos daqueles órgãos, em face de uma deficiente produção do hormônio gonadotrópico do lobo anterior da hipófise. Vemos aí a mente espiritual, consciência de culpa, interferindo na constituição orgânica e dando curso às etiopatogenias detectadas pelos cientistas nas suas nobres investigações. A ação obsessiva por parte dos cobradores desencarnados contribui para o baixo consumo de oxigênio, a anemia secundária e outros distúrbios que são registrados nos pacientes esquizóides e que encardos são habituais porque a ingestão dos fluidos perniciosos intoxicam-no, levando os órgãos a funcionamento alterado, inclusive a lentidão do fluxo sanguíneo com ingerência fluídica no sistema enzimático do organismo. Então, como que vocês podem perceber, as nossas atitudes, elas não causam simplesmente uma culpa, nossas atitudes equivocadas, a lei de causa e efeito ela exige isso e a nossa própria consciência atrai para nós doenças que nós já nascemos numa próxima encarnação com ela, como foi o caso desse Carlos nesse livro aqui, e agravado com a questão da obsessão. Então, ali a solução dada foi primeiro afastar os obsessores e ensinar a mãe desse rapaz a fazer muitas preces, né? O grupo todo ali que estava em torno também se responsabilizou por isso, para dar um socorro para esses espíritos sofredores que estavam obsediando o Carlos, e também depois disso, como é uma questão que já vem na genética, eles não teriam como curá-lo, mas poderiam melhorar o funcionamento do corpo, esse equilíbrio que ele estava perdendo no sangue, que estava ficando anêmico, tudo isso podia ser dado uma ajuda, mas não para curá-lo, porque a loucura era orgânica, não era por causa da obsessão. Aí, aqui, em obras póstumas, o Kardec fala, trata-se quando há obsessão, ele fala que trata-se de lutar contra um adversário, ora, quando dois homens lutam corpo a corpo, é aquele que tem músculos mais fortes que decubam o outro, com o espírito é necessário lutar não corpo a corpo, mas de espírito para espírito, e é ainda o mais forte que domina, aqui a força está na autoridade que se pode tomar sobre o espírito, e essa autoridade está subordinada à superioridade moral, a superioridade moral é como o sol que dissipa o nevoeiro pela força de seus raios, esforçar-se para ser bom, tornar-se melhor, sendo-se já bom, purificar-se de suas imperfeições em uma palavra, se elevar moralmente o mais possível, tal é o meio para adquirir o poder de dominar os espíritos inferiores, para afastá-los de outro modo, eles zombarão de vossas imposições. Então, aqui na página 49 também, também, não, pessoal, desculpa, essa aqui era da questão anterior, aqui, então, era isso, eu tenho aqui também do livro dos médiuns, do capítulo 25, Ninguém exerce ascendente sobre os espíritos inferiores, senão pela superioridade moral, os espíritos perversos sentem que os homens de bem os dominam, contra quem só lhes oponha a energia da vontade, espécie de força bruta. Eles lutam e muitas vezes são os mais fortes. Alguém que procura domar um espírito rebelde, unicamente pela ação da sua vontade, respondeu aquele, deixa-me em paz com teus ares de matamoros, que não vales mais do que eu, disse-ia um ladrão a pregar moral a outro ladrão. Há quem se espante de que o nome de Deus invocado contra eles, nenhum efeito produza. A razão desse fato, deu-no lá São Luís na resposta seguinte. O nome de Deus só tem influência sobre os espíritos imperfeitos, quando proferido por quem possa, pelas suas virtudes, servir-se dele com autoridade. Pronunciado por quem nenhuma superioridade moral tenha, com relação ao espírito, é uma palavra como qualquer outra. O mesmo se dá com as coisas santas com que se procure dominá-los. A mais terrível das armas se torna inofensiva em mãos inábeis, a se servirem dela ou incapazes de manejá-la. Que foi o que eu já tinha falado pra vocês, né? A respeito aí do... Da autoridade moral que a pessoa tem que ter pra poder afastar esses espíritos obsessores. Eu trouxe um caso aqui pra vocês, que fala sobre a distinção de loucura patológica e loucura obsessiva. Faz-se, pois, necessário distinguir a loucura patológica da loucura obsessiva. A primeira resulta de uma desordem nos órgãos da manifestação do pensamento. Notemos que, nesse estado de coisas, não é o espírito que é louco. Ele conserva a plenitude de suas faculdades, como o demonstra a observação, apenas estando desorganizado o instrumento de que se serve para manifestar-se, o pensamento, ou melhor dizendo, a expressão do pensamento, é incoerente. Na loucura obsessiva, não há lesão orgânica. É o próprio espírito que se acha afetado pela subjugação de um espírito estranho que o domina e subjuga. No primeiro caso, deve-se tentar curar o órgão enfermo. No segundo, basta livrar o espírito doente do hóspede infortuno, a fim de lhe restituir a liberdade. Casos semelhantes são muito frequentes e, muitas vezes, tomados como loucura, o que não passa de obsessão, para a qual deveriam empregar meios morais e não duchas. Pelo tratamento físico e, sobretudo, pelo contato com os verdadeiros alienados, muitas vezes tem sido determinada uma verdadeira loucura onde esta não existia. E quantas ainda são confundidas, né, pessoal, que os médicos que não são espíritas ainda não conseguem identificar aquela loucura obsessional com uma loucura que seja meramente física, não é? É sorte nossa que hoje já existem muitos médicos psiquiatras espíritas. Temos até um hospital que trata de casos de loucura, né, que tem médicos espíritas coordenando. No próximo programa eu vou ver certinho em que cidade fica, eu vou comentar com vocês. Então, hoje já está modernizando e as pessoas já estão tendo uma condição melhor de tratamento para os seus familiares aí que passam por essa situação tão constrangedora, tão difícil de saúde, né? A saúde mental é uma das que eu considero uma das piores, porque a pessoa, ela perde completamente a noção do que ela está fazendo, né? E se isso for um processo obsessivo e a família começar a cuidar só como uma loucura física, essa pessoa vai ter muitos prejuízos e talvez nunca se recupere disso, né? Porque aí vai danificando todo o tecido cerebral com um monte de medicamento, um monte de tratamento que realmente não vai fazer efeito. Então, sempre bom, lógico, procurar ajuda médica, procurar um psiquiatra, procurar um psicólogo, mas também é importante ir num centro espírita, fazer um atendimento fraterno, fazer os passes terapêuticos para sentir até onde é a patologia e até onde é um processo obsessivo, ok? Pessoal, o tempo está encerrando, por hoje é só. Semana que vem, então, a gente recomeça no item 75, que nós vamos falar de uma subjugação que tem caráter epidêmico, tá? Vai ser bem interessante. Vou trazer bastante caso para vocês. Então, eu vou fazer uma prece, vou agradecer para vocês pela presença, por vocês terem acompanhado o programa. Espero que vocês tenham tido um bom aproveitamento com ele, ok? Até semana que vem, se Deus quiser, fiquem com Deus. Jesus amado, Obrigada por essa oportunidade de trabalho, obrigada por termos estudado esses itens que nos deram tantos insights a respeito de obsessão, subjugação, doenças mentais, que esses ensinamentos nos ajudem, Jesus, a identificar, a melhor identificar, procurar o socorro adequado para os nossos familiares, para os nossos amigos que possam estar passando por esses problemas. Esperamos que não, mas que se um dia tivermos, nós sabermos como agir. Obrigada, Senhor. Te pedimos também que abençoe toda a humanidade desse planeta, Senhor. Leva a tua paz e o teu amor para todos os corações, em especial para os corações das pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Muito obrigada. Que assim seja. Graças a Deus.